Tendência mundial, o glamping leva turistas da cidade para acampar no espaço rural. Esse foi um dos temas debatidos no 15º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul. O 15º Fórum Florestal aqui na Expo Direto debate hoje um tema que é uma inovação, pode-se dizer assim, no Brasil e no Rio Grande do Sul, que é o glamping. O Marcos Paulo Santini, ele é proprietário da empresa Geonâmica aqui no Rio Grande do Sul e é um dos palestrantes do fórum. Marcos, qual é o conceito de glamping? É a junção da palavra glamour com camping? E qual seria, onde é que surgiu esse conceito e qual seria o perfil do turista que procura o glamping? Certo, perfeito. O glamping é uma palavra que foi criada em 2005 e adicionada no dicionário Oxford em 2016. Porém, o conceito é muito mais antigo, desde o século XVI, quando os reis faziam grandes acampamentos para receber os seus colegas, outros reis e outros reinados faziam acampamentos com todo o glamour dos seus palácios e tudo mais. E agora foi trazido, para a hospedagem moderna, trazido o glamping, porque são estruturas leves, portáteis, que você pode instalar e lugarizermos, onde a natureza é exuberante, onde o carro não acessa e tudo mais. Então, o que a gente faz hoje é justamente isso, estruturas portáteis, estruturas fortes, estruturas bonitas e estruturas confortáveis, onde você vai ter todo o requente, o luxo de ter uma hospedagem, por exemplo, num hotel, numa pousada e é uma barraca, mas uma barraca com vários upgrades, né, que a gente fala. Então, hoje o glamping no Brasil está iniciando, mas ele já é muito difundido, até na América do Sul, aqui no Chile, Argentina, ali na Patagônia Chilena, tem muito glamping já acontecendo há muito tempo. Os hóspedes que procuram o glamping é um perfil, assim, da pessoa que procura uma aventura, ou algo a mais, de uma pousada, está em meio à natureza, mas também não abre mão do conforto, da segurança e da comodidade que é estar dentro de um hotel ou de uma pousada. Outro tema tratado no 15º Fórum Florestal do Rio Grande do Sul, na Expo Direto Cotrijal, foi o Ilex Turismo, que aproxima a erva mate do turismo. O Fórum Florestal, ele tem esse papel, de trazer as tendências da área florestal e, especificamente, esse 15º Fórum, é uma tendência de aproximação do turismo com a erva mate, hoje com uma denominação de Ilex Turismo. O Rio Grande do Sul está iniciando nesse processo, já existem algumas iniciativas interessantes nos polos ervateiros do Estado e, hoje, em funcionamento, já temos três possibilidades, que são, aqui é a Rota do Chimarrão, na região dos vales, venançoares. No Alto Taquari tem dois exemplos também importantes, agora foi recentemente recriada a Rota da Erva Mate no Alto Taquari, a Caravana da Erva Mate também no Alto Taquari, e tem no Polo Ervateiro Celeiro Missões os caminhos da Erva Mate. Não é com recidência, mas também, hoje, no dia de hoje, aqui na Expo Direto, estará sendo assinado um termo de cooperação entre seis municípios que pertencem ao Polo Ervateiro Nordeste Gaúcho para o desenho de um novo circuito, que vai se chamar Circuito das Águas das Tropas Edomate, também interligado às questões de Ilex Turismo, ligado à árvore símbolo do Rio Grande do Sul, a Erva Mate, e à bebida símbolo, o Chimarrão.